Meu pai dizia pra mim, tu não pode morrer, tu tem que escapar. Se quiserem matar, deixa matar teus irmãos, tu foge pra te contar a história. A pandemia pode matar alguns, mas esse equívoco pode matar todo mundo. Esse erro, esse erro de achar que a gente pode perpetuar uma maneira de estar no mundo comendo o mundo. Amém!